Fogos de artifício explodiram após a captura do homem mais procurado dos últimos 20 dias. Assim que a notícia da captura de Lázaro foi divulgada, moradores de Cocalzinho, Girassol e também do Distrito Federal pareciam não acreditar na informação. Todo mundo foi pra frente da televisão pra saber se essa notícia era verdadeira. Com a confirmação, veio a sensação de alívio. Foram dias de tensão, né? Muito medo, porque a gente ficou muito assombrado com isso que aconteceu. Então a gente vivia aqui trancado, no cadeado. No QG, montado em Girassol, policiais se reuniram no pátio, se abraçaram e falaram palavras de ordem. Foram 20 dias de buscas. Operações especiais de carreira! Populares foram até a porta do hospital acompanhar a passagem da viatura que levava o corpo de Lázaro. Nesta avenida, à medida em que os carros da polícia iam passando, moradores e comerciantes agradeciam o fim da caçada. Os parentes ligando de longe pra ver como é que a gente tava, se tava próximo, se tava com medo, né? Mas agora, graças a Deus, a gente tá bem. E aí E aí E aí E aí